A prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, é o principal passaporte de acesso ao ensino superior. Falta pouco para a prova, que será realizada em novembro e os candidatos já se preparam nas escolas, em casa ou nos cursinhos. Nesta sala de aula, todo mundo está atrás de construir conhecimento e realizar sonhos. Mas aqui tem um diferencial. As aulas são gratuitas, com professores voluntários e alunos da rede pública de ensino ou com bolsa integral no ensino privado. Todos com um único objetivo, garantir uma vaga no ensino superior por meio do Enem. É o caso do Jefferson. Decidido e persistente, está terminando o ensino médio e depende do cursinho gratuito para conquistar a tão sonhada vaga de direito. Como sendo um pré-vestibular intensivo, ele pode me favorecer mostrando alguns conteúdos avançados, alguns conteúdos reforçados e tirar dúvidas de assuntos anteriores. E a Sara é mais uma aluna do vestibular cidadão. Este ano será a segunda tentativa de ingressar no curso de psicologia. Com a ajuda dos professores voluntários, ela acredita que agora passa. Nós temos muitos professores disponíveis a nos ajudar e com uma base que eu não teria em casa, estudando sozinha. O cursinho, criado há 15 anos, funciona em uma escola pública de Brasília e é um exemplo entre muitos que se espalham no país. Solidariedade de quem entrou na universidade e agora consegue retribuir. Conhecimento é para ser compartilhado, é para ser difundido. Então, assim, eu diria que eu sou um pouco sortuda, eu pude estudar em escola privada, tive ótimos professores e estar aqui dando aula como voluntário é a minha maneira, mesmo que mínima, de retribuir. Assim como o vestibular cidadão, outras ferramentas também podem ajudar os candidatos na etapa de preparação. Uma delas é o A Hora do Enem, produzido pela TV Escola, canal do próprio Ministério da Educação. A atração oferece dicas e conteúdos para os estudantes. Que tal uma plataforma para estudar matemática e de graça? Eu estou falando do Percurso Educativo de Matemática, uma ferramenta da TV Escola para te ajudar no Enem. Já tem gente de todo o Brasil usando e está um sucesso. Pela internet, em tvescola.org.br, basta procurar o programa na videoteca. Na página do A Hora do Enem, é possível rever aulas, teorias e exercícios por área do conhecimento. Matemática, ciências da natureza, ciências humanas e linguagens, além da tão temida redação. Tudo explicado com linguagem simples e atrativa. Outra dica é ficar de olho na página do Enem 2018. É onde você encontra o calendário completo, além de tudo o que é importante antes da prova. Como o edital, que precisa ser lido com atenção. E as matrizes de referência. Uma lista com tudo o que vai ser cobrado de você na prova. Quem faz a maior parte do ensino e do esforço é o aluno, sabe? Então, se eu estou aqui dispondo informação, não cabe a mim se ele vai passar ou não. Eu estou dando a informação. Se ele quiser transformar isso em conhecimento, acredito que isso caiba a ele.